A menos de três dias do primeiro turno, Antônio Lavareda e eu vamos trazer hoje aqui no Índice CNN os dados que permitem projetar os potenciais vencedores e perdedores destas eleições municipais. Lavareda, já te dou as boas-vindas do melhor jeito que a gente gosta de fazer aqui, trazendo a nossa primeira tela, nossas informações e dados, que mostra a divisão por regiões das capitais e grandes cidades do país, que compõem o G103, cidades com mais de 200 mil eleitores e que por isso podem ter segundo turno conforme a divisão ideológica. Lavareda, o IPESP analítica que coletou esses dados de todas as cidades com pesquisas disponíveis, quase 100 municípios do 103 e é inegável o avanço significativo da direita por essas projeções, Lavareda. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, espectadores da CNN. Esses números demonstram com clareza o peso da direita e que a direita provavelmente assumirá nessas eleições municipais. É verdade que isso não concerne, eu não digo respeito, a todos os municípios brasileiros. Isso tem a ver com uma categoria especial de municípios. Quais são? São aqueles grandes municípios, chamados G103, municípios caracterizados por terem mais de 200 mil eleitores. Aí está uma parte especial, significativa da opinião pública brasileira. Por isso é importante acompanhá-los. E esses números mostram que esse peso se dá de forma razoavelmente homogênea no Brasil, o peso da direita, sendo que algumas coisas que chamam atenção. Por exemplo, no Nordeste, Yuri. Nordeste é a região onde o presidente Lula teve o melhor desempenho na eleição de 2022. Todos sabemos disso. Pois bem, a direita chega a 80% desses municípios acompanhados na região Nordeste. A esquerda tem o seu melhor desempenho. Se tem 11% no total, no Nordeste chega a 15%. Mas o que chama atenção, o que causa surpresa para muitos analistas é exatamente esses 80% na região Nordeste. No norte do país é onde a direita tem menor peso, até porque o MDB tem uma presença especial naquela região. Então, o centro cresce. No norte, a direita lidera em 60% dos municípios. O maior percentual dela é na região Sul, com 82%. No centro-oeste também tem 80%. Ou seja, é uma liderança expressiva desses partidos classificados à direita do espectro político-ideológico. E essa classificação, como o ouvinte nosso tem acompanhado, é uma classificação acadêmica. É assim que se trabalha na maior parte dos centros universitários, classificando os diversos partidos, Yuri. Pois é, já que o Lavareda mencionou esses partidos, a nossa próxima tela vai justamente detalhar quem tem mais líderes no agregador de pesquisas índice CNN e o quanto isso significa de avanço em relação aos prefeitos eleitos quatro anos atrás por essas mesmas legendas. E aí, Lavareda, começando a falar dos partidos, um crescimento também muito forte aí do PL, é o que mais registra crescimento. A minha questão para você é se isso é um fator, se o fator de atração foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, o partido conseguiu atrair mais candidatos competitivos, ou se foi o fato de ter saído da última eleição com maior tempo de TV e maior fundo eleitoral, ou esses dois fatores combinados. E aí, na outra ponta, a gente vê uma razoável estabilidade do PT, um crescimento de apenas um favorito em comparação ao que elegeram quatro anos atrás. Isso também ajudaria a explicar um certo distanciamento do presidente Lula na reta final desta campanha, Lavareda? É bem possível, Yuri, começando pela resposta à sua primeira questão, que já tinha mais ou menos a resposta embutida. São os três fatores, Yuri. Foi a presidente Bolsonaro, quando o PL atrai Bolsonaro em 2022, o PL conquistou aí um passaporte para esse crescimento. Daí que fez a maior bancada na Câmara Federal, por conta disso tem maior tempo de televisão, por conta disso tem maior fatia do fundo eleitoral e também do fundo partidário e uma capacidade de atração de prefeitos muito grande. Mas chama também a atenção, também desperta aí curiosidade de muitos, o fato de que não foi o PL, o partido, que atraiu o maior número de prefeitos. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, Yuri, os prefeitos candidatos, eles trocaram de legenda, 34% deles trocaram de legenda e isso já é o primeiro passo da estratégia para eleger muitos prefeitos, porque como a taxa de reeleição é grande, obviamente você tem prefeitos em maioria e isso já lhe deixa a meio do caminho. Por exemplo, o PSD, o PSD é que é o maior partido por conta do recrutamento da cooptação de novos prefeitos. O PT tem esse crescimento que você aponta, ele deve crescer mais até nos pequenos municípios, é sempre assim, partido na presidência é quase impossível não crescer nos pequenos municípios, mas outros partidos de esquerda, como o PSB e o PDT, eles têm um declínio significativo, como se vê aí na tela. No conjunto, isso termina ratificando aqueles dados que você mostrou há pouco, Yuri. Sem falar que essa tela deixa muito evidente também essa debacle do PSDB, que tem só quatro potenciais líderes que podem ser eleitos nesse grande volume de cidades, sendo que quatro anos atrás ganhou algumas capitais e grandes cidades. Mas deixa eu já passar para... E aí, Yuri, só complementando. E aí é importante nós entendermos que você chamou a atenção. Há um declínio nessa categoria de municípios do PSDB e também do MDB. Porque ambos perdem 15 posições, 15 lideranças de prefeitos da eleição anterior. E é nesse espaço que a direita, que os partidos de direita avançaram substancialmente, Yuri. Perfeito. Lavareida, a nossa próxima tela vai trazer uma projeção do IPSP Analítica sobre as cidades e capitais que, embora, como a gente tem dito, podem ter segundo turno, há tendência que elas decidam a eleição já neste domingo, já 6 de outubro, primeiro turno. São aproximadamente 40% dos municípios do G103 nessa distribuição por regiões. O que esse indicador representa, Lavareida? O quanto que isso reflete aquilo que você tem enfatizado? O favoritismo de quem já ocupa o cargo de prefeito? É a liderança do incumbente, os fatores que beneficiam a incumbência, o conjunto de recursos que eles têm, capacidade de estabelecer grandes coalizões majoritárias, porque ainda é possível, é proibido com ligação à vereança apenas. E o fato de que eles começam a campanha logo no dia seguinte, se não no mesmo dia da posse do cargo. Você veja, Yuri, que no momento dos prefeitos, falando agora de capitais, estreitando o foco, prefeitos de capitais, 14 prefeitos candidatos estão em primeiro lugar, 14 prefeitos candidatos lideram a disputa, as disputas nesse momento. Nós estamos falando de 70% dos incumbentes candidatos, eles são 20, isso aí o espectador pode ir lá no índice CNN. E também pode ver, pode acompanhar os percentuais do índice CNN com uma ressalva importante para o espectador. Esses dados do índice CNN, do agregador inteligente do IPESP Analítica, são dados relativos ao total do eleitorado. Ele não deve ser comparado com os votos válidos que o Tribunal Superior Eleitoral vai estar divulgando no domingo, Yuri. Isso é muito importante que o espectador tenha isso em mente. Bem observado, bem observado. Falando nisso, daqui a pouquinho tem novos números do Datafolha e o Lavareda vai nos ajudar aqui a analisar esses números. Enquanto esses números não saem, Lavareda, para concluir, nesta semana a gente teve uma série de outras atualizações dos institutos de pesquisa para a cidade de São Paulo, maior colégio eleitoral, e a gente atrás o último consolidado do índice CNN, exatamente o agregador de pesquisas que mostra esse empate numérico de Ricardo Nunes e Guilherme Boulos e Pablo Marçal ligeiramente atrás, mas até numa situação que estaria aí dentro de uma hipotética margem de erro. O que a gente pode projetar para esses próximos três dias aqui em São Paulo, Lavarida? E aí a surpresa seria a posição do Pablo Marçal, a resiliência do Pablo Marçal, que algumas semanas atrás nós, eu inclusive, já dávamos como afastado da disputa, quer dizer, afastado em termos efetivos por conta da sua ausência da televisão, etc. O que é que ocorreu então? A sequência de debates, os nove debates, o maior nome de debates realizados na campanha eleitoral na cidade de São Paulo, deram resiliência a Marçal, então Marçal conseguiu existir. E uma grande ausência na campanha do Ricardo Nunes, que um dia terá que ser explicada. A campanha de Ricardo Nunes optou por deixar de fora da televisão, seu principal instrumento, o ex-presidente Bolsonaro, que, por acaso, é o principal eleitor da direita em São Paulo. E isso explica essa posição do Marçal. O Marçal recolheu aliados, conseguiu aliados, o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, super forte, o pastor deputado Marcos Feliciano, o Ricardo Salles, ex-ministro de Bolsonaro, e de repente investiu no espaço do eleitorado bolsonarista. Pesquisas mostram, hoje, Yuri, que o Marçal tem uma certa consolidação liderando naquele segmento eleitorado que acredita que gostaria, que declara que gostaria de votar num candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, Yuri. Nós vamos ter bastante curiosidade com relação a esses dados que o Datafolha está trazendo logo mais. É isso. E aí, o Antônio Lavareda, maior especialista no Brasil em eleições, e desde março, Lavareda, a gente está há 28 semanas com o índice CNN, 28 semanas consecutivas trazendo a análise mais aprofundada e baseada em dados das eleições municipais. E é claro que a gente vai trazer todo o conhecimento do maior especialista em eleições no Brasil, que é Antônio Lavareda, para repercutir esses números do Datafolha. Então, meu caro, até daqui a pouquinho a gente já volta a se falar. Tchau.